Fala com oizado do Visão de Arquibancada Colorado E após a queda de Tchatchi Kudê Alguns nomes foram ventilados, né? Assim como Roger Machado, Diniz, Sampaoli Que são nomes que não me agradam, sinceramente Porque são nomes de treinadores que não tem a mão do elenco Eles não conseguem sustentar um elenco por muito tempo Então, acho sim que são bons treinadores Treinam bem, mas não se deram em grandes clubes do Campeonato Brasileiro Onde o jogador se acha mais importante que o treinador Então, muito difícil Muito difícil achar um nome aqui no Brasil De um treinador brasileiro Pra comandar uma equipe como o Inter Onde tem muito cascudo que acaba derrubando o treinador Então, qual o nome que tu acha que deveria vir pra nossa casa mata? Quem que é o teu preferido?